Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vim conversar com vocês sobre literatura angolana. Vocês sabem que eu cheguei recentemente de Angola, fui lá a trabalho, fiz um vídeo antes avisando que ia e aí vocês me pediram pra ver, conhecer livraria, bibliotecas e mostrar um pouco da literatura angolana. Mas eu vou aproveitar esse vídeo pra mostrar o que eu tenho, o que eu tinha antes de ir pra Angola sobre literatura angolana. Desde quando eu comecei a pensar em ir pra Angola, eu tava conversando com meu amigo sobre essa possibilidade, isso já faz um tempo, eu decidi começar a ler mais sobre Angola pra conhecer um pouco melhor a cultura. E foi aí que eu comprei alguns livros. Aí eu comprei uns livros do Agualusa, dois, Pepetela, três, aí eu tenho um do Ondiak, eu acho que só, né, que eu comecei a comprar. Aí entrei em contato com meu amigo e falei, olha, eu tô já comprando livros, eu já tô começando a ler sobre literatura angolana, então eu tenho esses autores, o Ondiak, Pepetela e Agualusa. Comecei bem? Ele falou, começastes muito mal. Eu falei, mas por quê? Falei, são os autores que chegam aqui, eles não são bons? Aí ele me mandou um link que ele tinha, que tinha um texto dele, que publicou no jornal, acho que ele ia fazer uma crítica ao Agualusa. Até então não tinha lido ainda a Agualusa, né, só tinha comprado, aliás, não tinha lido nada, nenhum dos três. Eu falei, mas não são autores bons? Ele falou, isso não é literatura angolana de verdade. Eu falei, mas o que é literatura angolana de verdade? Falei, essa literatura não representa a cultura da Angola. Falei, mas são esses autores que chegam aqui. Ele falou, porque o Brasil tem uma política editorial racista. Ah, é, mas eu nem sabia que eles são brancos, eu não sabia, né? Aí eu procurei ver imagens, né, eu não tinha visto ainda a imagem de nenhum deles, aí eu vi que eram todos brancos mesmo. Aí ele falou, veja essa página aqui no Facebook, acho que é a página Lera Angola, e lá você vai ver literatura angolana mesmo, de qualidade. Aí eu falei, mas são esses autores que chegam aqui, os outros não chegam. Ele falou assim, pois é, o Brasil é racista. Eu falei, mas como é que eu tenho acesso a esses livros aí, aqui não tem. Ele falou assim, eu vou ver se eu levo alguma coisa pra você quando eu for aí da próxima vez. Ele veio e me trouxe. E aí eu comecei a ler o que eu tinha, né, já que eu não tinha acesso às outras literaturas. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tinha até então e o que eu comprei depois. Eu tenho Estação das Chuvas, do Água Lusa, e aí eu também comprei a Rainha Ginga. Eu fiz um vídeo sobre a Rainha Ginga, hein? E eu não gostei tanto, aí eu pensei, talvez meu amigo tenha razão, porque eu achei superficial, achei que ficou faltando, não sei. Aí eu também tenho o Ondiac, os bons, bom dia camaradas. Eu li, ok, gostei. A primeira obra de literatura angolana que eu li foi esta aqui. Gostei, mas assim, eu tô sem opinião sobre o Ondiac ainda. Eu precisaria ler mais alguma coisa dele. Aí eu li Mayombe, do Pepetela. Inclusive eu fiz um vídeo. Mandei este vídeo para o meu amigo e pro irmão dele e eles debocharam de mim, riram, né? Virei motivo de chacota porque eles ficaram rindo, falando que eu achava que estava lendo literatura angolana de qualidade. Mas o Pepetela, mas o Pepetela é citado lá em Lerangola, na página do Facebook que eles me indicaram. Mas enfim, eu gostei. Eu fiz um vídeo e gostei. O Pepetela eu ainda tenho Açu, o sombreiro, e Luege. Esses dois eu ainda não li. Ele tinha me trazido algumas coisas, que ele falou que ia me trazer alguma coisa para eu aprender o que era literatura angolana. Aí ele trouxe este, o Catador de Bufunfa, do Roderick Neone, eu acho que fala. Ele trouxe também Mestre Tamoda e Outros Contos, do Wanyenga Chitu. Vejam os nomes. A gente nunca ouviu esses nomes aqui. Eu, pelo menos, não ouvi nenhum desses dois. O irmão dele, que também é meu amigo, eu reviso coisas dele, me deu este. Ele é poeta. O Vento Fede de Luz, do Abreu Pache. Então é que eu li o irmão dele, que é o que ajuda também a rir de mim. Eu tinha pensado que ia conseguir ler esses dois livros antes de ir para Angola, mas vocês sabem que minha vida é uma loucura. Não consegui. E aí eu fiquei sem essa visão da literatura angolana de qualidade, segundo ele. Chegando lá, ele falou assim, vá no mercado, quero, e compre uns livros de literatura clássica angolana. Tem uma publicação, uma série publicada com autores realmente clássicos. Esses, sim, são bons autores para você ler. E foi isso que eu comprei lá, dessa coleção aqui. É a coleção Amo Angola, clássicos da literatura angolana. Aí eu comprei agora Ritos de Passagem, que eu li enquanto estava lá, comentei. É da Paula Tavares e é um livro de poesia. Eu gostei, porque é uma poesia bem bucólica, bem raiz. Este aqui, Iola ou Iola, não sei como se pronuncia, Castro. Este é um livro de literatura. Então, assim, parece, pelo que eu entendi, teve três séries dessa coleção. Uma era infantil, literatura infantil. E aí eu comprei este e li. Eu gostei muito dos desenhos, das imagens, ó. Gostei muito do traço. A história é singela, mas eu gostei muito do traço. Aí eu comprei, não recomendado por ele, do Luandino Vieira. José Luandino Vieira. Sobre o Luandino Vieira, ele não comentou nada, mas como eu vi aqui que ele é branco também, então eu acho que ele não vai gostar. Eu estava começando a achar que a questão do meu amigo era o seguinte, não era literatura de qualidade porque são brancos. E aí eu pensei, nossa, mas isso é racismo também, né? Só porque é branco não vai escrever literatura de qualidade? Mas aí ele e o irmão dele me explicaram melhor algumas coisas quando estive lá. Eu já vou falar, vou só terminar de mostrar o que eu comprei. Proficuidade, do Carlos Bengui, ou Bengui, eu não sei como pronuncia. Este aqui também é de poesia. O colecionador de Pirilampos, Soberano Cainanga. Também não vou falar. Perceba que esses são sobrenomes africanos mesmo, né? A gente não conhece. Este aqui é de contos. Ondula, Savona Branca, Rui do Arte de Carvalho. Poesia também. Trajetória Obliterada, João Maimona. Também de poesia. Gociante Patiça. Fatum... Ai, peraí. Fatum Sengula. Tem dois acentos, não sei como se pronuncia. O Homem do Rádio que Espalhava Dúvidas. Este aqui eu acho que era livro de contos. Mucandas Angolanas, Jorge Salvador. Também acho que de contos. A Concava de Fete. Henrique Abranches. Este é o maior de todos. Certo? Então eu comprei estes livros. Vou lendo aos poucos, né? Eu já li o Infantil e aquele primeiro de poesia que eu mostrei. E aos poucos eu vou comentando com vocês. Mas por que que eles ficaram rindo de mim? Eles falaram que estes autores, eles não falaram de José Luandino Vieira, mas eu acho que eles também colocariam este autor no balaio. Eles falaram que estes autores, como Diak e Pepetel e tal, eles se basearam na literatura brasileira do início do século XX, nos escritores brasileiros. Então eles meio que copiaram o modelo e começaram a escrever literatura angolana. E para eles isso não é literatura angolana de qualidade por conta disso. Sem falar que, no caso do Agualusa, eles consideram superficial. Eu li Rainha Jing e considerei superficial mesmo. Li o Pepetel e gostei. E aí eles falam que literatura africana, de verdade, é essa literatura que considera as culturas todas, as culturas das comunidades, os autores africanos de fato. Os autores que revelam, que reverenciam, que contam os costumes das diversas tribos. Eu parei e pensei. Antes de ir para Angola, eu sabia desses quatro autores, que eu citei Luandino, Pepetela, Ondiak e o Agualusa. Eu falei, brancos, né? Eu pensei, nossa, mas será que tem tanta gente branca assim na Angola? Quando eu cheguei lá, eu percebi que há menos brancos do que eu havia imaginado. Angolusa. Os poucos brancos que eu via, quase todos eram estrangeiros. Então, assim, os quatro autores famosos, mais conhecidos aqui, são brancos. Numa cultura em que há pouquíssimos brancos, de fato. E aí eu comecei a achar que talvez realmente a política editorial brasileira seja racista. Como é que os outros não chegam? Não estou dizendo que, pelo fato de serem brancos, não são bons. Eu não sou tão radical quanto o meu amigo. E também não sei dizer. Eu teria que ler mais sobre esses autores para ver se realmente a literatura deles é tributária da brasileira. E se for tributária também, isso não é demérito, você ser influenciado. Mas aí eu não sei. Eu teria que ler mais para ver até onde vai a crítica deles. A crítica deles se refere à qualidade literária ou a crítica deles se refere a essa questão do preconceito. Eu acho que na minha cabeça eu ainda não consegui muito fazer essa divisão a partir das falas deles. Eu teria que ler mais. Porque o lugar de fala deles é um. Eles são angolanos. O meu lugar de fala é outro. Eu olho com distanciamento. Eu não sou angolana. Então eu tenho que tentar separar essa bronquinha também por conta disso, por conta do preconceito. Aí eu comecei a pensar de maneira mais ampla. Aí eu pensei, os países africanos em que há brancos e negros... Comecei a pensar a África do Sul, Moçambique e tal. Eu comecei a lembrar dos escritores que eu conheço. Nossa, mas os escritores que eu conheço desses países em que há brancos e negros, eu só conheço brancos. A África do Sul ainda tem bastante brancos mesmo, né? Mas também há bastante negros. Moçambique eu acredito que seja como Angola, tenha mais negros do que brancos. Mas a minha conta é loiro, né? Talvez o Brasil tenha uma política realmente racista. Se no país tem brancos e negros, vai chegar aqui a literatura dos brancos. Dos negros não chega. Se no país africano há muitos negros, a grande maioria negro não tem branco, aí sim chega. E há os casos em que chegam livros de negros, como Chimamanda e alguns outros da Nigéria e tal. Mas aí são países que praticamente não há brancos. Aí pra chegar alguma coisa tem que ser de escritor negro. Mas nos países que não há brancos e negros, chega de escritores brancos, né? Aí comecei a achar que realmente meu amigo tem razão. O Brasil, é provável que o Brasil tenha uma política editorial racista mesmo. Mas eu ainda não afirmo nada quanto ao fato de a literatura desses brancos, escritores brancos angolanos, não terem qualidade. Eu não posso falar ainda. A única coisa que eu posso falar é que eu achei Rainha Ginga, superficial. Eu já havia comentado isso no vídeo que eu fiz. E do Pepetelo eu gostei e eu tenho que ler mais. Eu tenho que ler tudo isso aqui. Talvez eu não chegue a nenhuma conclusão, porque eu falei. Meu lugar de falar é outro. Mas talvez eu consiga depois de ler tudo, comparar, falar pra vocês. Olha, o que é de diferente na literatura desses brancos, né? E da outra literatura que eles consideram de qualidade. Talvez eu consiga perceber a diferença. Talvez eu valore, não sei. Vamos ver. Ainda não posso fazer afirmações. Certo? Então, aos poucos eu vou lendo e a gente vai conversando por aqui sobre essa cultura toda angolana. Porque o fato de ter ficado lá três semanas também já me faz poder perceber algumas coisas, né? Não que eu esteja exímia na cultura angolana. Pelo contrário. Mas já fica mais fácil entender algumas coisas que eu tô lendo. Eu tô lendo este do Luandino Vieira. E li quase tudo já. E pra mim ficou mais fácil entender um monte de coisa, um monte de termos, porque eu estive lá. Então, assim, sempre facilita, certo? Então, se vocês tiverem alguma experiência com literatura angolana, comente aqui embaixo. Vamos trocar figurinha. Vamos ver o que você achou, do que você leu. Porque eu sei que você, se leu literatura angolana, teve acesso a esses autores que eu sei. Aos brancos mesmo. Porque os outros eu acho difícil, né? Aqui eu não vi nada. Vocês viram que são autores africanos mesmo, assim, de sobrenome africano. E essa publicação, essas edições que eu tenho, são de lá. Então, eu não conheço nenhum outro tipo de edição desses autores aqui. O que vocês conheceram de literatura angolana, por favor. Comentem, me indiquem, falem das suas impressões. Não necessariamente sobre os livros, mas sobre os autores. Se quiserem comentar os livros também, fiquem à vontade, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, o Que Vida o Mundo. E no Facebook, o Que Vida o Mundo também, que é a página do blog. Certo? Lá tem bastante coisa, hein? Inclusive, post sobre Angola. Eu já tenho postado desde quando eu estava lá. Então, me sigam lá que vocês vão ver bastante coisa. E depois a gente volta a conversar. Muito obrigada. Beijos, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.